O novo leilão da Cabe Ambiental, empresa responsável pelo serviço de água e esgoto na capital, deve ocorrer no início de dezembro. Isso porque o que estava agendado para novembro foi cancelado. Não houve empresas interessadas em participar do certame. E para falar sobre a situação da concessionária, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o diretor-presidente da Arsec, que é a agência reguladora de serviços públicos concedidos, Alexandre Bustamante. Boa tarde, presidente. Boa tarde, boa tarde a todos. Presidente, como todo mundo sabe aí, a controladora da Cabe Ambiental, a construtora Queiroz Galvão, está enrolada lá na operação Lava Jato. Uma situação muito grande aí de dificuldades. E agora não teve interessados no primeiro leilão da Cabe, como a Evânia acabou de colocar. O fato dessas empresas quererem comprar, como se diz, a Cabe lá na Bacia das Almas, qual o prejuízo assim para o município? Ou não existe prejuízo? Eu acredito que não há prejuízo nenhum para o município de Cuiabá, nem para os munícipes, visto que o preço que vai ser liloado, ele vai cobrir as despesas do grupo Galvão. Então, não há impacto nenhum. Pelo contrário, na minha opinião, quanto menos eles gastarem na compra, mais recursos vai sobrar para o investimento na nossa capital. Então, eu vejo com bons olhos isso. Eu entendo que o que ocorreu foi uma coisa já projetada, feita lá em convenções condominiais, no que diz respeito à primeira chamada e segunda chamada. Nós vamos agora para a segunda chamada e eu acredito que as empresas interessadas vão apresentar propostas. Essa primeira interessada, então, não é um risco de que ninguém queira ficar com a empresa, com a Cabe? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Grandes empresas, grandes conglomerados já têm visitado, pegam os números na Cabe, pegam os números com a Prefeitura, pegam os números na agência, para que possam participar conscientemente do que há a demanda, do que há a necessidade de uma implantação de água e esgoto na capital. No primeiro certame aí, existia aí um valor mínimo estipulado pela própria Justiça, em torno de 600 milhões de reais. Nessa segunda chamada, já não existe mais esse valor mínimo. Como que é esse procedimento, presidente? É, como... E parece que tem uma data para isso, amanhã. Exatamente, vou explicar exatamente. No dia primeiro, amanhã, são habilitadas as empresas que querem participar do certame. Elas entregam dois envelopes, um envelope contendo a habilitação e outro envelope com as propostas comerciais. Sendo preenchidos os requisitos da admissibilidade no certame, os envelopes delas são abertos no dia 10 de dezembro. Aí começa-se o leilão. O maior valor estipulado serve como base. Aí a outra empresa, as empresas que estão também habilitadas, começam a apresentar contrapropostas, até fechar o fechamento final da melhor proposta, desde que ninguém apresente mais nenhuma proposta. Até que todo o processo seja concluído. Primeiro, eu queria saber se o senhor sabe, tem mais ou menos uma noção de quando que isso poderia acontecer. E até lá, como é que tem sido a relação com a CAB? Eles têm dado resposta em relação às reclamações, às notificações da agência? O nosso relacionamento com a CAB é um bom relacionamento. A diretoria que está aí, a gente tem cobrado muito. Eles têm trabalhado dentro das possibilidades que eles têm de falta de disponibilidade orçamentária, visto com os problemas que eles têm de captação de recursos. Mas, pelo menos, mantido a máquina funcionando, eles têm tentado manter. Nós saímos agora de um período de seca, entramos agora num período de chuva, que já facilita um pouco mais o trabalho por um lado. Atrapalha um pouco a captação, porque os nossos rios passam a ficar mais sujos. A captação e o tratamento da água começa a ficar mais complicado. Mas, com a pensação, nós temos distribuição e capacidade de mais água. O presidente, a prefeitura já anunciou publicamente de que vai fazer algumas exigências para a empresa que comprar o direito de explorar o sistema de água e esgoto aqui em Cuiabá. Quais as principais exigências que serão feitas? E não se corre mais o risco de acontecer aquela irresponsabilidade que aconteceu quando concessionaram esse sistema para a CAB. Irresponsabilidade, aliás, do prefeito daquela época, do ex-prefeito Francisco Galindo e dos senhores vereadores. O que o prefeito fez foi encaminhar as faltas anotadas pelo relatório da agência para que o juiz que está tratando desse leilão conscientize a empresa que está entrando do que tem que ser feito. Ele não está exigindo nada além do que está no contrato. Ele está simplesmente passando o que não foi preenchido pela CAB e a obrigatoriedade com prazo para que a empresa nova entre no certame consciente da obrigação que tem que ser feita. E o que nós vamos fazer é exigir o que está no contrato. Simplesmente isso. E os prazos? Os prazos não serão assim tão elásticos para que essa nova empresa cumpra aquilo que a CAB combinou e não cumpriu? A universalização da água, por exemplo, que prazo será esse? A agência, a tendência da agência, junto com o nível de fiscalização, diretoria de regulação e fiscalização, é justamente reduzir no menor espaço de tempo as exigências do relatório, visto que os prazos contratuais já estão vencidos. Então a agência vai tentar, no menor curto espaço de tempo, fazer com que esses procedimentos, essas obrigatoriedades sejam cumpridas pela nova empresa. Existe alguma chance dessa nova empresa também reduzir o valor cobrado pela água da população, o metro cúbrico? Teve um veículo de comunicação que fez um cálculo aí com dados da Sanecap de março de 2012 e com os atuais. O aumento foi de mais de 70% no metro cúbrico da água. É, as coisas que mais impactam no cálculo da água é a energia elétrica, os insumos, que são a maioria importados, insumos para tratamento da água. Nós tivemos nesse período aí a energia elétrica passando por um negócio de bandeira, aí depois vieram essa alta do dólar, que é a compra de equipamentos. Mas a agência está tabulando todos esses preços, verificando desde a época do início, na parte do relatório, no que diz respeito, uma auditoria contábil vai ser realizada para verificar exatamente os aumentos que foram dados, se compreende a realidade que foi posta. Presidente, o leilão já está marcado para esse mês. Quer dizer, a tendência é que essa novela da CAB termine. Em função disso, eu vou insistir na pergunta que eu fiz ao senhor agora há pouco. É o prazo que será dado para essa nova empresa de universalização da água, de colocar água na torneira do consumidor 24 horas por dia ou 7 dias da semana, vai ser de quanto tempo? E eu insisto porque a população vem sofrendo e sofrendo muito com a torneira seca. E a prefeitura já deve saber que prazo que ela vai dar para a empresa. O prazo é o menor prazo possível, né? A gente, de acordo com as necessidades contratuais, tem que ser feito novos reservatórios, melhorar as itas que estão aí, que demandam de obras. E a agência vai estabelecer, junto com o poder concedente e a empresa nova, um cronograma. Nós não podemos falar qual é o prazo que vai ser dado, porque pode ser que esse prazo seja menor do que a gente está estabelecendo, de acordo com a capacidade financeira da empresa, ou pode ser um pouco maior por causa de demandas do período de chuva que nós estamos entrando agora. Então, nós vamos passar para toda a sociedade, com a abana, o cronograma que vai ser feito e discutido publicamente, junto com o prefeito e a empresa nova, exatamente qual é o calendário que vai ser estabelecido. A agência tem outras competências de cuidar de outros serviços públicos. Como é que está a estrutura hoje da agência, que foi criada logo no início do ano? É, nós somos a estrutura de pessoal, nós estamos na fase final de um concurso, o edital está pronto, nós vamos lançar a asta pública, não foi lançada ainda por uma questão legal, que a agência tem que ter capacidade orçamentária e financeira para lançar esse concurso. Mas eu acredito que no início do ano, a gente já vai ter essa disponibilidade orçamentária para poder fazer esse concurso. Visto que estão chegando agora os novos produtos para serem regulados pela agência, tais como transporte coletivo urbano, iluminação pública e resíduos sólidos. Presidente, e um outro serviço público aí, que é de péssima qualidade, que a população sofre muito, é o transporte coletivo. Vai sair a concorrência para o transporte coletivo e qual vai ser a fórmula para fazer essa concorrência se hoje ninguém sabe o que é que vai acontecer com o VLT? É, o prefeito está tratando isso com muito carinho, ele está com a parceria muito grande com o governo do estado, justamente por causa do VLT, mas eu acredito que a melhor solução na visão da agência é que seja feita a licitação pública do transporte coletivo urbano, seja lançada a concorrência, as empresas apresentem as propostas independente de VLT e colocar uma cláusula nesse contrato que quando o VLT estiver funcionando será refeito todos os cálculos, refeito todas as intenções. Sendo pactuado num contrato, eu acho que não demora. Então, temos, não que vá acontecer a mesma situação no Mato Grosso, mas nós temos alguns estados do Brasil e cidades do Brasil que demoraram mais de 10 anos para o metrô ou o VLT funcionar. Se nós ficarmos dependentes da funcionabilidade ou do término da obra do VLT, nós vamos ter problema para a capital no que diz respeito ao transporte coletivo urbano. Um outro serviço, coleta de lixo. A ideia é que uma empresa faça gestão e todo esse trabalho na capital. Qual vai ser o papel da agência e quando ela deve assumir essa função? É, o edital também já está na fase final. A Secretaria de Serviço Urbano, junto com a Procuradoria e a Prefeitura, já estão colocando o edital, já está na fase de consulta pública, assim como de iluminação pública. Já está na fase de consulta pública e consolidação das propostas apresentadas pela sociedade. Finalizado isso, o prefeito faz a análise final, apresenta o edital para que as empresas se habilitem. Vai ser uma PPA, uma parceria pública e privada com administrativa, que a empresa dá de condição de apresentar a proposta, um projeto e a Prefeitura acata ou não. Presidente, só para encerrar aí, coleta de lixo, iluminação pública, transporte coletivo. A Prefeitura resolve licitar todos esses serviços no ano eleitoral, que é 2016. Isso não é um complicador? Acredito que não. E se passaram três anos da atual administração, agora que vai licitar? Eu acredito que não, sabe por quê? A confecção de editais, responsabilidades, todos os principais problemas que acontecem, acontecem pela precariedade do edital. E o prefeito está tendo muita responsabilidade, junto com todos os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Procuradoria, Ministério Público, que realizam o edital completo e complexo. E acredito que vai atender as necessidades. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado. Coloca à disposição a agência.